A pessoa que chegou mais tarde um pouco no grupo foi a Isabelle e hoje eu vou indicar ela com a dor no coração Mas faz parte, nós cinco nos gostamos muito, eu fico chateado em fazer essa escolha, mas a gente tem que fazer a escolha aqui dentro Matheus então né minha gente, conseguiu ganhar a última liderança do BBB 2024 E com essa liderança ele teve que indicar alguém ao paredão e ele indicou a Isabelle Ele explicou o porquê né minha gente, que ela chegou tarde no grupo deles e esse grupo que eles estavam já tinha bastante tempo sido formado Mesmo eles tendo uma amizade, mesmo eles tendo um carinho um pelo outro, Matheus pensou no jogo né minha gente Como que foi o jogo durante o programa né, e não tem mais nada mesmo né minha gente Isabelle chegou tarde no grupo deles né, ela sempre estava indecisa em qual grupo ficaria E aí, e agora, será que aquele romance, aquele beijo vai rolar minha gente, com essa indicação do Matheus pra Isabelle Então ficou a Isabelle, a Bia e o Davi, quem você elimina